Léo e Léo Pera, pera Léo, Léo Gozei De novo, cara Foi mal, cara Da última vez que você gostou do funeral da tua avó, velho Ah, tu sabe que eu tô tentando me tratar, caralho Já é um problema sério Eu gosto no ombro dela, mano Pois é A tua avó, né Tava passando lá e eu acabei gozando Mas ela tá viva ainda Exato, é excitante Você não concorda que esse é o maior problema Da sociedade atual, cara? Exatamente Eu concordo, então Você não acha que se as pessoas parassem de gozar Ombro de velhas e se preocupassem mais Sei lá, com os outros e com a fome No mundo, nosso planeta não estaria melhor? É, acho que nosso planeta estaria melhor se Porra, fosse comestível Que? A tua mãe comeu a minha E ela ficou saciada De fome, é? Que? Você tá indo por um caminho muito estupefato Léber, eu vou dizer porque Que isso caminhou dessa forma Por quê? Porque eu tô assim, ó Como que você está, Léo? Você está desse jeito, Léo? Eu tô, tô assim agora Eu entendi, Léo Eu acho que você tá gostando, então, né? É, eu tô assim Tá agradável o clima e tal Entendi Mas enfim, Léo Chega de jogar conversa fora E chega de papo furado Meu Paulo no teu rabo Hoje Vamos reagir a páginas de Twitter, Léo Porque esse é o nosso emprego Cara, esse é o nosso emprego Que merda Cara, eu vacinei como empresário Fazendo isso da minha vida É verdade, o Léo chegou hoje Ô Cleber, então, cara Eu tomei vacina Eu, caralho, como assim? Você é velho, mas não é tão assim Será que careca é comorbidade? Aí ele foi e falou Não, cara É o que eu tenho empresa, né? Leonardo Produções Eu... É o AIC, hein, velho? Ele vacinou esse filho da p... Eu aqui fui... Tô meio picada Mas aí, doeu? Não Foi qual vacina que você tomou? Vacina Ah, Coronavac? Yeah Meu papai tomou essa também, sabia? Ele teve colateral Nenhum, nenhum Agora minha mãe tomou uma AstraZeneca que teve Sim Mas não importa o colateral O que importa é a cabeça do meu papai Vamos lá, hein, galera Olha só Hoje nós vamos reagir a página Comentários absurdos de caras com foto de anime Basicamente você comentar os bizarros feitos por otakus Leo, você gosta de otakus? Eu não gosto muito Mas, Leo, eu tenho quase certeza que pelo menos 60% do nosso público assiste um anime Mas, Cleber, a gente não faz isso só pra ganhar dinheiro fingindo que tem algum interesse? Leo, como é que você pode dizer algo desse tipo, cara? Você vai acabar com a minha fonte de renda desse jeito Ah, é, desculpa É Nossa Eu adoro otakus Eu também adoro otakus Qual o seu anime favorito, hein, Leo? Ah, aquele de volta pro futuro Leo, esse daí é bom, sabia? Mas eu prefiro aquele outro lá, o Sessão da Tarde Não sei se você conhece É tipo aquele Lago Azul Pô, mano, Lago Azul ficava de pau quando eu era criança Eu também, mano Mas enfim, vamos lá ver Vamos lá, ó Celbit O Rafael Lange falou, olha Bolsonaro Arrombado Aí foi O Sky Yellow te respondeu Vai lá se candidatar pra atirar, Celbit Aí o Fred foi e falou Ele vai acabar com a pobreza Só pra não ver mais pobres Ai, já começamos bem o vídeo, né, galera? Ainda bem que eu tenho uma arma aqui que eu sou imune a tudo Você atirou? Eu atirei Ah, então tá jóia Não é porque eu atirei que não quer dizer que eu não concorde, né? Oh, Leo E ele odeia pobre? Até pobre odeia pobre, né, Leo? Galera, brincadeira Tá ironia Eu gosto de pobre Inclusive a minha empregada é pobre Tô brincando Eu não vou ter empregada, tá? Caramba Eu brinco com o perigo Eu estou numa corda bamba A qualquer momento eu posso tropeçar e cair Então dá um tiro da ironia pra equilibrar na corda, hein? Por que que tu acha? Atira aí Nossa Eles estão fazendo sé... Minecraft E isso não é zoeira Aí, Leo, não é zoeira Mano Cara, quando disso tu vai censurar tudo, né? Editor, bota... Censura o sé... Ali, né, que tá escrito Censura a piro... Mas, cara... Bota só uma taja preta na roupa E no que eu tô falando Caralho Leo, bora instalar esse mod E eu e você furufo no Minecraft Cara, tu vai ser a mina Óbvio Óbvio Caralho, mas eu tô impressionado que o Minecraft está com o cu redondo, mano Sim, cara Como é que tem uma... Redonda aqui, velho? Como é que eles fizeram... Os caras conseguiram quebrar o código de programação do Minecraft Só pra conseguir fazer uma... Redonda Só pra bater pro... Os caras são fofos Caralho Comove o mundo Tu acha que os irmãos Wright teriam feito o avião se eles não quisessem comer uma alemã? Ah, com certeza eles queriam comer uma alemã Sim, porque senão por que eles vão fazer um avião? Vai de cavalo Exatamente Se eles não tivessem uma mulher pra... Uma mulher não, né? Ou talvez uma futura mulher O que importa é eles terem moral Eles podem falar pra qualquer uma Eu criei o avião E aí eles farão seco Eles queriam o que? Não era o avião? Meu pau na sua mão Ah E meu pau na sua guarnição Meu pau no seu irmão Meu irmão acabou morrendo Mas o meu pau está escorrendo Ai, que idiota, cara Tu não viu a cara que eu fiz Eu sou muito blamba É, tu é blamba pra caralho Tu é o mais blamba Eu sou baba boy Gloop, gloop, gloop Game slot Gloop, gloop, gloop Ó, vai ser o seguinte Você vai ser o senhor feudal E eu vou ser game slot, beleza? Tá Gloop, gloop, gloop É muito go... Na minha boquinha Engolir É tanta go... Que sai pelo nariz Seu p... magnífico Entra pela minha boca E sai pela orelha Eu chupo meu próprio p... Saindo pela sua orelha Caralho 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 Tu ficou de pau dura também Não, não Só um pouquinho Que bom, é porque eu tô de pico Chupar o bico do peito Não dá tes... Não, foi o que a mãe do Léo disse, né? Aí foi o cara O Glock Khan que respondeu Agora eu entendi Porque toda vez que faço isso O cachorro me morde Ah... Quem nunca pegou um cachorrinho, né, cara? É, é, cara É normal isso Quem nunca passou Danone no pau Pro cachorro chupar Danone? Mas... Não, não pode fazer isso, né? Isso... Isso não vai deixar o cachorro diabético? Mas é... Meu pau Você chupa logo, Danone Ah... Você é mesmo um entravão mesmo Sou um entravão, é? Meu vocabulário é muito pobre É o... Invento palavras, foda Ó a Camille Meu pau que te mili Meninos Por que vocês ligam só pra... Corpo? Vai, faz a voz do que tá caixa ali, ó Não dá pra comer personalidade É verdade Não dá pra comer personalidade, né? Não dá, é A não ser que você seja um... Uma ameixa É... O que que você quis dizer, hein? Não sei, meu cérebro tá desligado Gente, eu começo a gravar Eu vou falar pra vocês um segredo Eu sou um cara muito puto Toda hora eu tô com livrinho, tá ligado? Toda hora lendo com livrinho E... Com livrinho, ó! E cara, eu sou muito inteligente Muito letrado Mas quando eu começo a gravar Eu desligo meu cérebro e vai, cara Só vai, né, Léo? Fala pra eles Eu sou muito... Sim, sim, letárgico Acabei gozando Eu também Odeio mulher Ai, peidei Ai, foi postando um print dele Ai, peidei O cara acabou de comer uma feijoada com macarrão, cara É muito bizarro Bom demais Eu falei, Léo, cadê tu, cara? Eu quero gravar Ele, pô, tô jantando Aí, mano, eu vi Comendo a porra de feijoada com macarrão e um limão junto Foi verdade Odeio mulher Não eu O Luffy ali Odeio mulher Aí, mandaram um print dele sendo gado, ó Claro, minha princesa Eu sou todo seu Eu te amo e quero que seja minha dona Léo, o que você acha de homens submissos? Se for um fetiche e tiver tudo bem pra todo mundo Eu acho que ele tem que morrer Mas, Léo O quê? Isso não é meio... Cleber Cleber Ai, ai Hoje eu tô muito perseu Me diz aí O que você quer, bebê? Aí o Pedro Naruto 1, 2, 3 É muito estereótipo de otaku O Pedro Naruto 1, 2, 3 Falou Prostito Rebolando no meu colo Enquanto eu jogo Minecraft Caralho Mas imagina, Léo É o sonho Precisa de mais alguma coisa? Não precisa Cara, se um dia essa parada aí de chip neural der certo E a gente conseguir simular essas realidades no nosso cérebro O que vai rolar dessas paradas aí, né, mano? Cara, imagina, eu tô no meu quarto aqui Mas eu estou enxergando a mãe do Léo e a irmã dele me dando Mas o quê, meu? Por quê, meu? Minha mãe tudo bem assim, né? A minha irmã não, né? Mas por quê, Léo? É porque ela tem menos de 2 anos de idade Mas, Léo Que que é, hein? Eu posso esperar uns 20 anos, né? Meu Deus, imagina, velho Eu tenho uma pergunta pra te fazer Pode fazer O que você faria se eu e você, a gente parar de se falar Sei lá, a gente treta Então a gente se afasta com o tempo Aí daqui a tua irmã tem 2 anos? É, vai fazer 2 Daqui a precisamente 16 anos, né? Que ela vai ter 18 Ela chega Irmãozão Não sei como irmãozão Ei, brother Eu estou de namorado Meu primeiro namorado Eu vou trazer ele pra apresentar a família Aí você e tua mãe estão lá assim, ó Ih Vamos conhecer o namoradinho dela Aí ela abre a porta Venha, Diego Pode entrar Caralho, Diego Aí chega eu Com a tua toca Daqui a 20 anos e fala E aí, Léozão Sentiu saudade? Caralho, mano Que que você faz? Acho que eu bugo Tu buga? É, eu não espero Eu não sei, cara É porque quando vem de ti Nada é absurdo o suficiente É verdade Até meu pau no teu dente Iai, iai Iai, iai Foto que mando pro namorado Foto que mando pro amigo dele Léo O que? O que? Eu acho que ele errou a ordem, né? Porque... É, eu acho que sim, né? Não é possível Não fazem isso, né? É porque tipo Por que que pro namorado Ela manda uma foto normal E a vulgarzona da rabetona Ela manda pro amigo, hein? É, não faz sentido, né? Porque afinal de contas Ela tranca com o namorado, né? Ou não, né, Léo? Será que ela tranca com o namorado? Mas não faz sentido Ela namora com ele Ela é fiel, né? Nenhuma mulher tranca com o amigo do namorado, né, Léo? Exatamente Mas isso tá me lembrando uma coisa O que, hein, Cleber? Vamos trocar essa imagem Tá Fijamos que seja eu O que é? Foto que mando pra namorada Aí na esquerda está eu normal Foto que mando pro amigo dela Aí tá a minha roupa Pro amigo dela Pro meu amigo Porque se você for ver, Léo Eu te mando mais foto da minha p... Do que eu mandei pra Rebeca na minha vida Caralho Tu tem noção que você viu mais o meu p... Do que a minha esposa? Caralho, Cleber, para com isso Isso me fez mal Se você mais p... Vendo meu pau Claro, sim Sim? Sim, sim Salamin Salamin? Mas, Cleber, se tu manda foto do p... Opa, se você mais... Opa! Aqui, Léo Vamos ver esse meme Isso é sério? KKK Entendeu? Mas, Cleber, vamos falar sério Você não sente ódio dessa foto? Por quê? Por quê? Fá sério agora, ó Tira a máscara do RP Vai, de 7 Ah, pode falar Ele também não vai ter um RP Só que é outra vibe, tá ligado? Não, eu sou assim de verdade Eu não sinto ódio não, cara Porque é só humor Ah, tá Eu sinto ódio porque eu não posso comer essa rabo Tô suando Ironia Eu sou comprometido E eu não sou misógino Não gosto de mulher Eu só gosto da minha Próximo meme Não gosto de mulher Eu só gosto da minha Eu gosto de mulher igual o meu sushi Baba boy É melhor não brincar com isso não Não é verdade Lele Lele Olha que lele Rain Ele Ué, cadê meu gosto? Eu escondido Tinha que se atacar com Titan fan, né cara? Puta merda O Leon está gofando, olha só Vomitei feijão com macarrão Meu pão no teu irmão Hummm Mas então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui, né Leonardo Halthausen Eu acho que você tá certo nisso, hein O que? Que o vídeo tá ficando por aqui Ah tá, achei que era que Baba boy O cara mano Eu tô brincando O Leon fica preocupado Vocês sabem como funciona Eu tô com a arma da ironia, Leo Tudo que eu fizer, Leo Cleber, a arma da ironia tá bem, né? Ela não está carregada, Leo Cleber, não brinca com isso, Cleber Isso seria algo muito sério Porque a arma da ironia não carregada Não anularia as merdas que você falou, cara Não, eu tenho que encontrar Tem que ter alguma outra forma, Leo Ah, achei Nossa, cara Por pouco eu fui cancelado, Leo Mas, Cleber Tu, infelizmente, atirou atrasado Só tem um jeito de reverter o efeito da cancelada Não me diga aqui Exatamente Eu vou ter que chupar Não, não Não, não tem que chupar minha pica, não Tá ok, então Tem que chupar a pica do meu avô Ele não morreu em 1945? É, exatamente Por isso que vai ser mais fácil Já que é só o primeiro passo E com o segundo? Você tem que atirar no seu violão E fazer ele tocar o solo de Sweet Child O Mine Ah, mas isso é muito fácil, Leo Editor? Caralho Tomara que o editor tenha colocado Senão não fica muito estupefato E fica então isso Escreve no canal Cade de boca no meu pau Se não gostou Meu pau no teu avô Calão do outro na descrição Meu pau no teu irmão E é isso aí, Leozinho Termina o vídeo agora Vai, fala a última frase Última palavra Última palavra Isso não quer dizer Eu odeio Em holandês? Não, é sueco Ah, tudo bem Tchau